Assim ó, se fosse você não confiava nele não, mano, confiei no Drizzy aí Ele vai falar já, 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 boludo, não confia-te, não confia-te, boludo Esse brasileiro não é merda, esse brasileiro não é merda, boludo Aqui ó, pra você Drizzy ó, ó Olha a mina de desert, olha a mina, nossa que delícia, viado essa desert Porra, eu não testei a desert, eu não dei um tiro com essa porra ainda, eu sou um idiota Nossa, é um tesão, mano, cada tiro é uma ereção, viado Pou, pou Ó, cara de questão, ó, ó, questão, amigo Ele tá se ligando não, mas olha só, meu trabalho aqui é coletar informação Pra que meus companheiros possam entrar e eliminar os seus objetivos Todo mundo marcando na câmera agora pra poder ser MVP, né Ah, é lógico, agora? Não, o Popatip agora é só MVP de câmera de Valkyrie Ah, toma no seu cu, vai Olha o cara, o cara vai marotando aqui, ó, 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 não tá não Mentira Cadê a janelinha? Aí ó, quebrou a janelinha, os caras colocaram até efeitinho de janelinha quebrando Vai tomar no meu cu Calma, calma aí, senhor Neves, que eu vou ver se tem equipamento aí, senhor Vou estar verificando aqui Detectei o eletrônico, mas é amigo, vai, pode chorar Peraí, peraí, peraí Vai, senhor Neves Detectei algo ali, calma, calma, senhor Neves, detectei o equipamento ali, senhor Neves Senhor Neves Vai, vai Detectei o equipamento ali Vai, o dia, dá cobre aí, o dia Ó, tem outro equipamento, calma aí, senhor Neves, me segue que eu tô detectando equipamento, senhor Neves Ó, tem uma câmera aqui, senhor Neves, ah não, é o nosso drone, senhor Neves Calma, você tá ficando velhinho, eu fui apertar pra trocar da 12 do Bunk e eu troquei de arma, cara Cara, eu te vi ali, cara, eu tava avançando o seu bloco na roda, bora Acabei de ver agora Nossa, eu morri ridicularmente Matei Corri eu, velho, cara, na minha frente ali Ah, espasa pelona tá na direita do frigorífico ali, ô Luid Cuidado aí, mano Ô, Duda, perdão, Duda Perdão, Duda Oh, me planta essa porra Planta essa porra, caralho Ah, tava comigo Ah, bom, só falta um, foda-se Só falta um, só falta um, só falta um, só falta um, pega a arma, daí lá Pô, RQ pra mim não mudou nada, mano Foda-se, foda-se O RQ pra mim não mudou nada Não mudou porra nenhuma, não consigo, não consigo ver nada, do mesmo jeito Caralho, peraí, gente Tá na direita, tem que ir junto Vai, vai, Ludi, vamos entrar, vamos entrar together, o cara tá aqui dentro Puta, não peguei dentro do fogão Boa, Ludi Boa, Ludi Boa, Ludi, caralho Ludi era o melhor termático do Brasil Ainda bem que eu vi a câmera certa ali, né Ó, foi, foi máquina expressa, foi a porra Olha aí, olha aí o MVP aí, ó Olha o meu MVP aí de 5 pontos Se na outra faltou o prefário, nessa sobrou Vai ter prefário até a partir do que vem, velho Ih, ó, o Sterinho vai usar Blackbird e Valkyrie mesmo assim, gente? Não deixar? É, não é meu vídeo, esse? Ué, mas você vai gravar os dois? Eu tive que fazer separado Ué, mas você vai gravar os dois? Eu tive que fazer separado Eu tive que fazer dois vídeos Não, mas gente, precisa ter uma Valkyrie, vai Ludi, vai Ludi Não, mas aí vem Não, não, Dries, deixa alguém que não foi Deixa o Ludi, vai porra Vai, vai, pega, pega alguém, vai, vai Vai, vai, pega alguém, vai, vai Vai, Ludi, Valkyrie, Ludi Ah, se eu não pegar, eu pego então, foda-se Vai, vai logo, vai, pega aí Ah, você está de sacanagem Ah, não, deixa o Stero ir Ah, não, o Stero não vai jogar com mais nenhum Ah, não, o Stero não vai jogar com mais nenhum Tá parecendo o Brasil essa porra aqui, mano Vai, drop aí, Ludi Aí, mano, vai, bota a câmera lá naquela porra Ô, Dries, ô, Dries, vamos marotar Vamos marotar, vamos dar aquela marotada Não, eu peguei, eu já, eu já Eu deixei a Valkyrie já Só porque eu queria marotar Mas calma aí, não vai pra lá ainda não, mano Nossa, essa mira ficou muito delícia De usar essa Red Dot, vai tomar no meu cu Ah, não dá pra tirar agora A câmera dá pra tirar, pô Não, mas não dá pra jogar lá fora Enquanto está Vai, 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 vai Vai, 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 quebrou, quebrou Pô, não consegui quebrar tudo não, mano Os caras tiraram o bagulho, sabe O vento não quebrou tudo Será que sai assim? Sai Não foi que não Vai, 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 vai Vai, vai, vai Não dá pra te ficar Tá bom, mano Agora tem que reforçar Tá, bora reforçar o frigorífico Cadê as câmeras da Valkyrie? Mano, vocês não reforçaram nada, gente Eu tô reforçando o frigorífico Ó o cara, ó o cara aí Tudo, tudo, tudo aí Caralho Ô Dudinha Dudinha matou um cara Nem acredito Primeira vez que eu vejo isso Eu vi pela câmera da Valkyrie Que foi linda, amigo Ô, essa Valkyrie é muito boa, tio Na moral Alguém tem que se especializar muito nessa merda Deixa eu conferir aqui As câmeras da Valkyrie Deixa eu ver se o Sério Trabalhou bem Ô, mano Dá até uma felicidade Ver as câmeras da Valkyrie, velho É muito bonito sem mar... Ó, Dudinha, tem o lado aí o Blackbird Marquei aí, ó Marca, marca aí, mano Blackbird e... Ó lá, tá três ali com o Dudinha Três ali com o Dudinha marcado Embaixo de você, o Blackbird O Sério bem no Ketir Bem na quina Embaixo de você, bem na quina Embaixo de você, bem na quina O Sério Ó, ele saiu um pouco de longe Dá pra levar bem na quina Agora tá na frente da janela Pô, gente Aí é pica Pra eu fazer um trabalho do Sério aqui, mano Que é operar a câmera Trabalhar de boninho Tá lá atrás, tá lá atrás Tá aqui fora, tá lá atrás Vão te detectar se continuar nessa zona Eles te descobriram Ah, eu não achei não, mano Busquei, busquei Me viram 15 vezes Eu não achei Tá atrás do ponto de ônibus ali, velho Não, os três que estavam ali Já morreram O Dudinha Acho que tinha um lá atrás Tinha um lá atrás que correu pro outro lado Só que a gente rushou lá fora Aí falaram que o cara tá AFK 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 Tá, vamos ter claro Uma zona inimiga controlada Vai escalar, vai escalar Vou acreditar, vou acreditar Away from keyboard Ah, tá lá mesmo Essa câmera que eu lancei aqui fora foi show, não foi não? Caralho, Paty Falei, mano Aí, Paty Falei, velho Aí, velho O cara voltou, mano Ele voltou correndo pra lá, gente da puta Não, ele tá parado Ele tava até de recruta Eu falei que morreram os três, mano Posição que ele nasceu, Duda Posição que ele nasceu Vocês estavam ali e morreram Tô vendo coisas Ué Virou festa mesmo, hein? Qualquer um vai com essa porra Virou bagunça Virou bagunça Porra, o Lugero não pegou uma vez os bagunços Vocês são mó filha da puta Eu vou de aqui, eu vou de aqui Eu vou de aqui Eu vou de aqui Eu vou de aqui Eu vou, eu vou Foda-se o Termite Só vai brincar com o bagulho Foda-se o Termite Assim a gente vai chegar muito longe 4x5 é nosso 5 minutos atrás 5 minutos atrás É, galera A formação ideal é essa Agora foda-se Não, pera aí Não Falar foda-se o Termite no longe é mole Quero ver dar de cara com o Renforce E falar foda-se o Termite, tá ligado? Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas Fique alerta Seu drone localizou uma bomba Corre, profite sabe caminho de casa, mano O moleque tem dois anos, nem ano ainda Não, acho que ele consegue vir pra casa Ele aprendeu a seguir já dessa semana, mano Ah, porra, que desespero Olha os caras se mataram, sério mesmo? É porque o cara tá away Ah, ele tá away Ah A parada é essa aqui, ó É LDT, mano Ah, último round não adianta mais Longe fica claro Ah, é que pode ser que eles ganhem Se eles ficarem agora eles ganham Não, não vai ganhar não, relaxa Ô, Lud, não esquece de equipar essa porra Ninguém é maratona, ninguém é maratona Agachadinho na beira da janela ali, ó Da cozinha Olha o cara, o cara, o cara aqui Pô, eu queria pegar alguma coisa no bagulho da equipe Ô, Lud, chegou aqui, agachou Dá um soquinho e GG, velho Vai pescar geral Vamos, 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 Dudinho Ah, Dudinho, cadê o montagno? Desveca essa porra aí Mirado, 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 Lud Ai, Driz, atrás, atrás, atrás Direita, 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 Driz Aqui acho que não tem ninguém não Atrás, atrás? Naquela porta da direita ali Deitadinha ali no cantinho Tira a tua câmera Aí, vou um pouquinho mais, um pouquinho mais Vai, vai, atrapa aí agora Aí Nossa, me levou Me levou Caralho, como o cara estevou, mano? Eu não sei, vou até ver ela na área Caralho Ô, a equipe continua inútil Nossa, não sei como ele levou não Caralho Ah, não é que tá inútil aqui Os caras não botaram nada aí Bom, tem um carrinho lá dentro Ative, vou plantar, vou plantar Volta, volta, gente Eu vou plantar, volta, volta, volta Planta aí, planta aí Eu tô no corredor aqui Tô campando no corredor Ó, a Valkyria tá dentro da B Tá dentro da cozinha Tá, é lá Deixa ela vir que eu pego Olha o outro lado lá, mano Olha a esquerda lá Olha a esquerda lá Eu tô aqui, eu tô aqui A Valkyria e o Doc Ó, a Valkyria tá rushando por fora Pra ir pra cozinha por fora Não por dentro da cozinha O Jäger foi com ela Já era, já era, já era O Jäger também tá indo O Jäger também tá indo Olha ali, ó Ah, é o mesmo lugar, é o mesmo lugar aí, estéreo Tira a cara, só tira a cara Tira a cara e deixa eu entrar Boa, boa Ah, ele também toca Tocca aqui com ele Ó, Denis, é que essa arma não é a boa da Iki também, né? Essa é de brincadeira Não? Não, a Augy não é a melhor arma da Iki Ah, sério que era o último round que o cara vai guardar, mano? Ó, te levou na faca Ah, como assim? Cuidado da puta Já era, moleque Caralho, foi como? Aí sim, moleque O estéreo ficou marcando, o estéreo ficou marcando, que bobão Só porque o estéreo gravou Não, mas o cara que foi burro O cara que foi burro É, entregou aí Só porque o estéreo gravou, porque saiu o vídeo ali primeiro, mano Só eu que não consigo Então deixa eu gravar outro aí Não é Caralho, aí sim Ah, cadê a máscara, estéreo? Ah, que vergonha É, esse é o maior lixo Ganhou pra não ter máscara? Zoado É, esse é o maior lixo É, esse é o maior lixo